E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tamo com mais um videozinho, hoje trazendo o 29º episódio daquele detonado 100% completo definitivo 2020 platina de Dark Souls 3. Tô jogando aqui no PC personagem da vez. Ela mesma, a gatinha lindalva de vocês. Acabei de dar uma upada aqui nela, para o nível 118. Tô com 40 de vigor, 35 de fortitude, 31 de vitalidade para ficar para o Dex. 40, 40, força e destreza. A quality build com certeza. E a inteligência em 10. Lembrando que eu tô com o anel da corrente de prisioneiro que aumenta 5 de vigor, fortitude e vitalidade. Na verdade, eles estão 5 a menos. Tá certo. Então vamos colocar um elminho diferenciado. Ah, esse elmo não. Vamos ver um elmo mais de cavaleiro. Aqui ó, esse elmo ficou bom. Vou colocar armadura de cavaleiro, para a gente recordar o começo do nosso detonado. Só que a perneira tem que ser mais forte. Vou colocar uma perneira e uma manopla nervosa. Manopla de Ravel. Olha aí, que estilo hein? Aí sim. Quando eu vejo o Shark com essa armadura de uma pernona aí, eu lembro logo do nosso querido. Ele é puro aço. Mega Man. É, aquela pernona assim. Um pezão. Eu acho muito legal. Esta referência da armadura de cabeça de cebola ao Mega Man. Não, mas ficou muito, muito, muito exagerado achei. Vai, vamos colocar outra perneira. Igualmente forte. Vamos ver. Isso aqui ó, de cavaleiro a lado. Bom, isso aqui ficou... Um pouquinho mais combinando aí. A proporção do resto. Tá certo. Vamos vindo para frente, que eu deixei coisa para trás. Deixa eu ver ó. Tem um item para cá. Porque eu demorei muito tempo para entender como é que pegava. Eu olhava esse corpinho em cima dessa raise e falava, uai, como é que pula aí? Eu tentei vir lá pelo outro lado da fase. Quando era, na verdade, só subir ali na raizinha. Patacoada não? Ah, lembrando. Eu estou com arma nova. Espada grande de Lórien. Acabei de fazer no último episódio aí, no final. É uma arma de quality build do príncipe gêmeo Lórien. É muito, mas muito forte. É um negócio fora da concepção humana. Não morreu ainda? Oxente, parece que ele morreu, mas continua atacando. Trage de piromante do deserto. Eu acho que já é a última parte desse traje aí que eu pego agora. Olha só. Que malandrovski. Weapon Art. Maldade. Maldade de verdade. Braseirinho. Agora que não tem mais aquele anjinho que fica atacando magia, dá para explorar de uma maneira maravilhosa. Pedaço de Titanita 2. Tem como fazer um atalho nessa área. É só pular ali com o anel de gato. Que você consegue chegar já praticamente no príncipe demônio. É bem legal. E é bem ali que está o cara que controla o anjinho. Se você conseguir fazer esse atalho aí logo de começo, ajuda bastante a explorar mais rápido. Escudo de porta. É, era isso que tinha para pegar aqui, eu acho. Creio que não há mais nada, nada de importante. Se tiver alguma coisa nessa área, ainda é coisa não muito valiosa. Eu acho que eu lembraria se tivesse alguma coisa. A não ser que eu não saiba mesmo que tem alguma coisa. Aí já é outra coisa, aí já é outro assunto. Mas pelo que eu sei, está de boa. Eu acho que está indo bem. E depois dos príncipes demônios, surge a cidade anelada de verdade. A gente estava nas ruínas, viemos para outra área. Cidade anelada que é o que dá o nome a DLC. A cidade aí, bem bonita demais. O objetivo é chegar ali. É ali? Acho que é. Mas para isso, tem muitas dificuldades. Essa é a primeira pegadinha do malandro que tem na área. E tem um grandão lá no fundo que fica invocando esses arqueiros. O único caminho para chegar nele é vindo por essas ruínas. O que não falta são ruínas. Neste jogo de My God. Tome aí, pitoquinho. Titanita cintilante, escama de titanita. Não sei se vai dar shabu. Eu vou tentar derrotar o... O grandalhão. Não sei se vai dar certo. Vou vir para cá primeiro. Para não tomar flechada. Beleza. Chamou um capiroto ali para me atacar. Eu dou duas atacadas e venho aqui me defender. Certo? Eu acho que não tem ninguém aqui para me atacar. Ok. Mais uma. Derrotaram o cavaleiro ledo. Ele consegue invocar. Ganhou uma benção divina. Eu não lembro se ele dá respawn. Este mob. De qualquer maneira. A gente só vai passar aqui uma vez mesmo. Deve valer a pena derrotar. Só para dar aquela explorada nervosa na área. Grande alma de lutador fatigado. As boas e velhas caveirinhas. De outrora. E o jogo fechou. Pois é. Calma aí. Vou tentar abrir de novo o jogo. Voltei. Voltei. Meu povo. Minha pobre. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que o jogo deu uma travada bizonha e bizarra. E é isso aí. Tive que reiniciar. E voltar. Botar para gravar de novo. O negócio está doido aí pessoal. Que isso. Dark Souls 3 nunca deu dessas. Vamos fazendo o lutamento. No comecinho da cidade anelada. Em si. Eu vou só. Juntando. Para a gente ver toda a lista. Ao mesmo tempo na tela. Eu não sei porque eu gosto de fazer isso. O pessoal reclama bastante. Quando eu estou em live. E fico pegando o item. E não aperto o botão para sumir da tela. O pessoal falta querer me bater. Olha aí. Aqui também tem a armadura. Da ruína. Muito louco. É bom explorar. Apenas quando derrotar o gigantão lá da frente. Não adianta você ficar tentando atacar. Esses invocados. Porque eles são apenas meros fantasmas. Invocados para tentar te dar uma flechadinha. No começo. Todo mundo que vem aqui a primeira vez. Morre por esses. Caras da flecha. Até descobrir o caminho. Até descobrir o que tem que fazer. É zica. Muita trollagem mesmo. Daqui já dá para enxergar. Um túmulo ali. Eu vou descobrir um pacto. Do lanças da igreja. O emblema inclusive. Eu acho que eu pego. É ali mesmo. Eu não lembro onde pego o emblema. Acho que tem que matar o chefe. Vai ter que matar o chefão. Que vai estar nessa torre aí. Negócio é louco. Por isso que o level design do Dike Souls. Ele não tem igual. Você sempre está avistando. Por onde você vai passar. A gente vai passar por ali. Realmente. Maravilhoso. Esse aqui só sabe empurrar. Ele quer me jogar. A qualquer custo. Me jogar no abismo infinito. Tomem. Um monte de excremento com caude. Ele me droppou. Eu vou chegando com toda a cautela do mundo. Tacar biriba no monstro. Vem onde está isso também. Me lembrei de você. Seu trairinha. Para cá. A pedra de purificação. Lá embaixo. Daqui a pouco. Estaremos no limbo-linguoso. Pântano de outrora. Mais uma fogueira descoberta. Que fogueira que é essa? É o muro interno anelado. Esse muro interno anelado. Que vai ligar aos chefes principais daqui. Depois pelaquela portinha. E o Lappi. Está do lado da fogueira. Ele está refletindo. Olhando a cidade. Procurando o monumento da purificação. Está bem ali. O monumento. Já dá para ver daqui. Quando ele chegar lá. Ele vai retomar as memórias dele. Mais um Sieg Brawl. Um brinde. Um brinde a todos nós. Ele vai tentar lembrar quem ele era. E é isso aí. Já adianta uma coisa. Não era uma excelente pessoa. O que resta é ir para frente. Meu pessoal. Tenha um certo cuidado nessa área. Porque esses mobs. Que tem. Esses cristais nas costas. Ele dá uma maldição. Enquanto ele estiver vivo. Na sua frente. Ele pode te amaldiçoar. Cuidado para não ficar perto dele. Por muito tempo. Já é vazia. Ali em cima não tem o item também. Eu achei que aqui em cima tinha alguma coisa. Não tinha. Não tinha. Essa espada está se saindo bem. Estou gostando de ver. Quem que apareceu? Cavaleiro anelado. Vamos arregaçar ele. E com o seu escudinho. E com a sua espada reta. Fugindo como pode. Aconselho fortemente o backstab nele. Acho que funciona bem. E corrida R1 também funciona muito bem. Pedaço de titanita. Eles me dão bastante disso. Mal de tio. Um monte de excremento. Olha o plano de ataque. Belo plano de ataque. Oxê. Estava na árvore. O que o bicho estava fazendo na árvore? Esses inimigos estilo clérigo. Eles são muito, mas muito chatos. Eles soltam o poder. Que vem uma aura de milagre embaixo do nosso pé. Vem duas auras. Eu tenho que fugir. Não posso ficar muito parado. Senão o meu HP vai lá para baixo. Olha lá. Estou fazendo aqui os esquemas para me atacar. Só um perfurante já deu conta. Bom saber. Colocar o anel do gato. Cadê tu? Pronto. Descer no lustre. Oh my God. Está dando para derrotar em dois hits. Está ótimo. Titanita cintilante. E aqui embaixo vai ter um cavaleiro. Cadê o cavaleiro? Eu achava que ele se posicionava mais ou menos aqui. Mas ele não está aí. Ali. Chegamos. Eu vou continuar com o anel do gato. Porque nessa área. Pessoal. Que a gente vai ter que cair de bastante lugares diferentes. Que lança maravilhosa que ele usa. Pedaço de Titanita. Todas essas armas de cavaleiro anelado. Elas são ótimas. Tem a lança. Tem a espada dupla combinada de cavaleiro anelado. dentre outras. Hum. Oi. Olha lá você também. Só vou derrotar esses dois. Para depois não dar problema. Não me empurre bicho. Ixi mania. Haraldi está vindo atrás de mim. Seguinte. Eu não sei se estando offline. Vai rolar invasãozinha aqui. Vamos fazer o teste. Eu acho que não. Tem toda a armadura de bruxa das trevas. Só que chegando nessa área. Se você estiver jogando online. É o que eu vou fazer depois. É que eu estou sem internet. Meu pessoal. Estou com problema na internet. Hoje eu não estou offline. Para não ser invadido não. É porque realmente estou sem internet aqui em casa. Está dando problema direto na Team Live. E aí eu vou fazer o seguinte. Esse episódio eu gravo offline. Faço tudo. É quando. Eu só vou poder continuar. Antes de. Até derrotar o chefe. Dessa área. Porque se eu derrotar o chefe. Eu não vou ser invadido mais. Então. Eu vou gravando offline. Até onde der. E quando não der mais. Eu paro. E espero minha internet voltar. Eu não sei quando é que vai voltar. E é a vida. Eu tenho que estar online. Para ser invadido. Para mostrar o 100%. Senão não vai dar certo. Infelizmente. Está rolando esse chabu. Com a Team Live. Mas. Acho que. Provavelmente vai resolver. Um dia. Quem sabe. Manopla de cavaleiro anelado. Bom. O grandão caiu. Será que ele me viu? Não me viu não. Mas por que ele está subindo? Era para esse bicho subir. Ou era? Ele vai descer ali. Ele desce e fica ali parado. Essa é a oportunidade que eu tenho. De pegar o plano de ataque. Porque ele fica de costa. Não está de costa não. Aqui. Se eu conseguisse mais o plano de ataque. Seria tão bom. Não. Mas pelo amor de Deus. Não para de se mexer. Sem plano de ataque mesmo. Foi na raça. Pedaço de titanita. Já é de escuridão. Pedaço de titanita. Já é de raio. Pedaço de titanita. Bons lutes. Musgo fruta. E agora é o seguinte. Se eu vier nessa catedral. Vai ter um diálogo. Nessa torrezinha. Olha lá. Tenho que responder. Oui. E agora é o que você tem que falar. E agora é o que você tem que falar. Talvez é o que nós podemos conversar. Eu não sou a Shira. Servante de a princesa Filial. Matriarcha da Igreja. They who attend to God's name. And surely attend to the terrors of the dark. Please. I bid me take not from the princesa her peace or rest. Does the fire wane if does she lie by the dark? Thou'st a kind heart. Speak to a captive such as I. It is no surprise thou rememberest our God. May I ask thee a kindness? Perhaps thou'st beheld the lone dragon that inhabited this city. Medea is his name. And the arched dragon were its forebears. He once railed against the dark. It was by dark afflicted. Now here, return, he remaineth. To watch over the sleeping princess. True to the old court. And yet, I would have thee put the dragon through before the dark consummeth him. And his vows are forgotten. Aceito o pedido. I offer my sincerest gratitude. Thou who art hand for its name. Please. Take this. Ela me entrega o sino sagrado de Filianor. Esse sino é muito especial porque ele tem uma parte de restauração de HP conforme o tempo. E o mais legal é que a restauração é igual dos outros sininhos. Só que esse sino você pode usar a restauração e tirar ele da mão que a restauração continua funcionando. Nos outros sinos você tem que continuar com o sino na mão. Então esse aqui ele é muito melhor nesse sentido. Ela quer que eu derrote o dragão antes que o dragão esqueça o seu propósito de vida que é proteger a princesa. Que loucura. Que coisa não. Coisa maluca mesmo. E este? Teria como dar um plano de ataque nele? Deixa eu ver. Sim. Teria. Mas eu vou correr. Que compensa mais. Acho que só tem um item pra cá. Deixa eu pegar. Aqui ó. Musgo fruta. Tem um monte de monstro. Grande alma de cavaleiro. Abatido. Puxa ele escuridão no pântano. Colocar outra espada rapidinho. Eu acho que os Haralds não vem me seguindo até aqui não. Eles desistem. Derrotando a mosquinha. Vindo pra esse lado. Eu já vou descobrir mais uma fogueirinha. Olha lá. Muito bom. Eu acho que o cavaleiro Ledo. Não vai me invadir nessa área infelizmente. Porque eu tô offline. Eu só vou poder gravar o próximo episódio. Quando eu estiver online. Não vai ter jeito. Eu vou depender da team pra isso. Cabeça de pregador branco. Enquanto isso. Eu vou explorar nessa área. Explorar vindo por esse lado. Eu acho melhor. Titanita cintilante. A primeira vez que eu exploro fazendo. Exploração. Mais ou menos ao contrário na minha cabeça. Caiu. Ei senhor baratinha. Não caia. Coitado. Ué. Em cima não tem nada não. Tá desoeiro. Só tinha um senhor baratinha. Eu vou partir. Falando de ver até alguma coisa ali em cima. Arco de betula branca. Esse arco aí. É bom. Mas eu nunca usei. Porque eu não uso arcos. Um pedaço de titanita. Mais um senhor baratinha no canto. Esses senhores baratinhas. Eu vou te contar. Não deixa a gente em paz. Ok. Ok. Vamos vendo. Good fight. Monte de galho branco jovem. Eu estou perto da betula branca. Se alguém vier me atacar aqui. Eu acho que o gigantão iria me proteger. Será? Aquele gigantão lá de assentamento de mortos vivos. Ele consegue acertar aqui. Não sei. E essa parte da exploração é muito chave, pessoal. Porque muita gente me pergunta. Onde é que pega a faquinha de guardião da igreja. Que eu uso muito no PVP. Principalmente para finalizar as lutas. Ela gasta mana para soltar. A faca de guardião da igreja. Ela é bem rápida. É o item arremessável. Que tem maior agilidade de todos. Ele é meio que teleguiado. Ele busca o seu adversário. No PVP. Sabe quando estoura a lágrima de negação. O cara está com um de HP. Dois. Você acerta uma dessa aí. Muito fácil. Bem aconselhado. Pegar esse item. Escama de titanita. E olha quem apareceu. É ele. Nosso velho amigo. Dragonslayer. Oxe. Ah, fechou o jogo de novo. Espera aí. Voltei. Voltei. Tive que abrir o jogo de novo. O negócio está muito doido. Não estou entendendo nada do porquê que está acontecendo isso. Nunca deu isso o meu DS3. Nunca mesmo. Estranho não. Bufa a arma. Nos defender. É o mesmo Dragonslayer. Armor que apareceu lá. No Castelo Loto. Mesma dificuldade. Talvez até um pouco mais fácil. Porque ele não bufa. Não me lembro se ele dá a bufadinha. Dessa vez. É melhor acertar o perfurante nele. Ele já está bufado. Ele já vem brabo. De fábrica. Hum. Dando escudada. Belo hit. No Heapon Art. Valeu, queridão. Escamba de Titanita. E ele me dá toda a sua armadura. Uma das minhas prediletas. Essa eu gosto bastante. Eu sempre uso. Bem resistente mesmo. De verdade. Vamos continuando. Dando aquele rolê. Ah, vai ter algum item aqui no meio. Deixa eu ver. Está aqui. Não. Não é exatamente aqui. Mas tem que no meio aqui do pântano. Tem alguns itens. Perto das construções principalmente. Bom, seguinte. Essa área aqui dos cavaleiros anelados. Esse lado. E o gigantão. Eu vou deixar para o próximo episódio, tá? Porque ali em cima vai ter uma invasão do cavaleiro ledo. Cavaleiro prateado. Tem a invasão de trás. Que eu expliquei para vocês. Que eu estou offline. E não tem como ser invadido. E vai ter uma invasão mais para frente também. Ali depois da ponte. Então não tem jeito. Vai ter que deixar para o próximo episódio. Eu só vou poder gravar o próximo episódio quando tiver internet. É isso aí. Vamos voltar do santuário cinério. Estou com 300 mil almas quase. Bastante coisa. Já dá aquela alpada. Colocar mais vitalidade em 29. Depois eu escolho uma armadura mais pesada ainda para colocar. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou, não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha. Deixa o favorito. O comentário bonito. E se inscreve no canal se não está inscrito. Nossa querida gatinha lindalva. Vai ficando por aqui. E não embora. Até a próxima. Falou. Tchau.